Música Quem sabe o que é descobrir Que Deus não existe mais Tudo que eu senti Foi mentira, eu vi demais Sai pra mim Os espelhos quebrei Não me vejo ninguém, não mais Violar sem poder Dividir com você, não mais Pra quem respirar Sabe o que é se sentir Ao trazer isso assim Os meus sonhos vão ser E não tem sem você Sem mais Poder respirar Isso foi acontecer Algo que morre Eu vi o que é o que é se sentir Algo que morrer Eu vi o que é se sentir Eu vi o que é se sentir Somos outros Valeu, Bistu! Obrigado!